Bolas posicionadas, valendo! E já temos as 25 bolas girando, sendo embaralhadas dentro do nosso quarto globo, o Globo da Loto Fácil e a primeira bola sorteada, a bola preta número 07. Segunda bola, a bola branca número 20. Terceira bola, a bola preta número 17. Quarta bola, a bola marrom número 14. E vamos aguardar agora a quinta bola. Quinta bola, a bola branca número 10. Restando ainda 10 números para que possamos conhecer os 15 números sorteados da Loto Fácil desta noite. Bola rosa número 06, com sinal diferencial na sua base. Bola verde número 06, com sinal diferencial na sua base. Bola verde número 03. Bola azul número 05. Bola marrom número 07, com sinal diferencial na sua base. Vamos receber agora a décima bola, a bola rosa número 16. Restando ainda 5 números para que possamos completar os 15 números da Loto Fácil desta noite Bola Laranja número 19 Bola Verde número 13 Bola Amarela número 22 Bola Vermelha número 21 E pode ser agora, acredite daí que a gente sorteia daqui 15º e último número da Loto Fácil desta noite Bola Marrom número 04 E vamos confirmar então os 15 números sorteados da Loto Fácil desta noite Loto Fácil, hoje concurso número 2421 Números sorteados 07 20 17 14 10 06 03 05 24 16 19 13 22 21 04 Senhores auditores, os senhores confirmam os 15 números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhores auditores. Vamos aguardar a validação do sorteio através da Central da Caixa em Brasília e temos a validação. Então, só resta agora você, dentro de instantes, verificar de onde são as apostas vencedoras ou ainda, se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site da Caixa. Há, Hall Há, Hall